Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no Fofoca TV News. Já pensou em ganhar até R$500 por dia apenas usando o celular? Duvida? Link na descrição pra você entender mais desse aplicativo que tá pagando dinheiro pra galera. Bom, vamos lá. Vamos falar de Ana Hickman. Ana Hickman quebrou o silêncio e revelou toda a verdade sobre Renata Fan, tá? Ela disse tudo o que pensa durante uma sessão de perguntas e respostas nas redes sociais dessa quarta-feira. Ana Hickman abriu o seu coração e revelou tudo o que acha, tá? Bom, o nome da famosa é um dos principais nomes relacionados a jogos e ao esporte em si. Bom, ela é do jogo aberto na Band, né? E ela surgiu quando a estrela do Hoje em Dia na Record perguntou aos seguidores com quem se parecia. Foi aí que um fã chamado Roger disparou o que muitos pensam. Que Renata Fan e Ana Hickman são muito parecidas além de serem loiras e altas, né? Ambas são mulheres de sucesso. Bom, a Ana Hickman, né? Viu aquela pergunta ali, viu aquela comparação e respondeu o seguinte. Bom dia, pessoal. Ontem eu deixei uma caixinha de perguntas aqui pra saber com quem eu pareço. E o Roger disse que eu pareço com Renata Fan. Ô, Roger, muito obrigado. Eu acho a Renata linda. Sou fã. Gosto muito dela. Já trabalhamos juntas. Disse a Ana Hickman aí, né? Que é fã da famosa apresentadora. O que muitos ali meio que quebraram a cara. Porque a galera sempre achou que havia uma certa treta ali entre uma e a outra. Já que uma entrou no lugar da outra aí por um período, né? Quando a outra precisou se afastar. Mas não. A Ana Hickman não tem nada contra a Renata Fan. Pelo contrário. A elogiou. Deixa a tua opinião aqui embaixo. O que você acha das duas? Deixa o teu like. Acesse aí o aplicativo pra começar a ganhar dinheiro hoje. E tchau.